Olá, seja bem-vindo ao canal OVNIs e Fatos Impactantes. Eu sou o J. Alves. Nós fomos investigar se realmente é verdadeira a notícia da morte de um funcionário da Imbel na fábrica que vem sendo alvo de uma série de suspeitas depois de uma possível queda ou pouso de um OVNI na cidade de Magé, no estado do Rio de Janeiro. Antes de prosseguir, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Nas últimas horas, começou a circular nas redes sociais uma nota de falecimento atribuída a Imbel. Consta na nota que, profundamente consternada, a família Imbel lamenta informar o falecimento de Vitor Caldas da Silva, vítima de acidente ocorrido na manhã na área de testes e explosivos da fábrica da Estrela, em Magé, no Rio de Janeiro. A nota foi assinada pelo diretor-presidente da Imbel em 18 de maio de 2020. Fomos averiguar se essa nota é verdadeira ou se trata de uma fake news. E apesar das inúmeras fake news que têm surgido nos últimos dias, a nota é verdadeira e está publicada no site oficial da Imbel, conforme você ver no vídeo. Deixaremos abaixo o link para que você possa visitar o site e conferir a nota na íntegra. Na nota, a diretoria da Imbel afirma ainda que, em consequência, foi determinada a imediata paralisação da unidade produtiva, a adoção de medidas em caráter de urgência para apurar as causas do acidente e a implementação de medidas legais provenientes do ocorrido. Fato é que a fábrica da Imbel, em Magé, nos últimos dias, vem chamando a atenção da comunidade ufóloga. Recentemente, diversos vídeos começaram a circular nas redes sociais, mostrando uma suposta queda ou pouso de um OVNI. Consequentemente, qualquer acontecimento envolvendo a unidade de produção é um fato relevante para novas discussões. Ainda mais, levando em consideração o ocorrido em Varginha, Minas Gerais, onde o militar Marco Eli Txereza, em um ato de bravura, capturou o que foi chamado de ET de Varginha. Poucos dias depois do contato com a criatura misteriosa, o militar adoeceu e morreu. A morte é, ainda hoje, mais de 20 anos depois, um dos pontos que precisa ser esclarecido no caso. É isso pessoal, se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos.